E há tanto tempo sem cultura, sem arte, eu já tava quase ficando sem chão, porque a cultura é o tempo inteiro. Em Ouro Preto, né? 360 dias de arte é o tempo inteiro. Maravilhoso, né? Basta sair de casa e ver o museu estar aberto na arquitetura e música em todo sacado. Todo canto tem alguém tocando uma flauta, tocando violão. É guinhar, aliás, terra de muita coisa. História e arte. Maravilha. Outro dia teve aqui o Armandinho Macedo com o Marcel Paul, teve o Vagnetiz e o Victor Biglione, só esses duos sensacionais. Que coisa ruim, né? Vou tirar uma foto com o desenho assim. É, sim, Marcelo, fica mais legal. E aí, Romero do Bambu, Chouzasca.